Eu queria que você ficasse Do tamanho de um pezinho de feijão Pra lhe dar milhões de beijinhos E lhe apertar bem junto ao coração Pra ser a minha eterna criança Tão alegre a brincar E para sempre inocente Pra jamais deixar de sonhar Mas o tempo vai passando E depressa vai voando Vai levando o meu menino Já não sou mais seu herói E é que o tempo vai passando E depressa vai voando Só te peço, ó Pai bondoso Toma conta do moço Que o sorriso de criança Volte sempre e me abraça Pois parece que foi ontem Que você chorando veio me contar Que caiu lá na calçada Queria um beijo pra poder sair Tudo isso vou lembrando São coisinhas tão normais Fico triste só pensando Que esse tempo não volta mais Mas o tempo vai passando E depressa vai voando Vai levando o meu menino Já não sou mais seu herói Já não sou mais seu herói É que o tempo vai passando E depressa vai voando Só te peço, ó Pai bondoso Toma conta do moço Que o sorriso de criança Pode sempre e me abraça